Em 2013, Sérgio Moro, na sua cruzada anticorrupção, acabou prendendo agricultores inocentes, ordenando à polícia a apreensão até de embarcações de luxo em um sítio habitado por uma família de agricultores humildes que sequer conseguia ter um computador. E o que eles estavam procurando, que disseram que vocês tinham? Que eu tinha iate. Iate? Para botar onde aqui? Eles procuraram aqui pela casa o iate? Procuraram. Os agricultores foram acusados de desvio de dinheiro do programa federal. Com a autorização de Moro, a polícia usou a tática do primeiro prender para depois perguntar ou investigar. Você se incomoda de dizer que para mim como é que foi ficar preso? Horrível, né? Ficar preso por quê? Essa era a minha pergunta. Foram quantos dias? 48. Eles não acreditavam na inocência de vocês? Eu imagino que não, porque todos os pedidos de habeas corpus que chegavam eram tudo negado, né? O Sérgio Moro não aceitava nenhum, né? A ação de Moro foi a pá de cal no sustento que tinha. A associação hoje conseguiu recuperar os programas que ela atendia? Então, hoje, destruiu a associação, né? Então, de 120 que tinha em 2013, hoje tem uns 4, 5 agricultores que estão na associação, mas que a associação não tem mais, não tem mais, não acessa mais o PA, não acessa mais o PNAE. Os que estão ainda têm que vender a sua produção de porta em porta. E aí